A mensagem de hoje vem no Salmo 91, versículo 2. Neste Salmo, diz, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. E aí, eu quero falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus, que é sobretudo um amor inigualável, não tem igual. Amados, nós temos uma certeza na vida. Qual é a certeza, pastor? Nós temos um grande amigo infalível. Infalível, infalível. Tremendo, Jesus Cristo. Na vida, nós temos muitos medos. Somos abalados por muitas situações. Às vezes, você arruma de um lado, aí desarruma do outro. Às vezes, você está olhando para a frente e os acontecimentos querem levar você a olhar para trás. Olhar para o passado. E olha, o inimigo é profissional em fazer você olhar para o passado. Querer que você volte ao passado. E quando Ele quer que você volte ao passado, Ele está querendo que você volte para você ser acusado. Nunca para você reviver os momentos bons. Nós só vivemos os momentos bons no passado quando nós transformamos as nossas vidas em verdadeiros testemunhos para glorificar a Deus. É assim ou não é? Mas, no contrário, vai ser luta, vai ser sofrimento. Ai, meu Deus, é tanta coisa. Mas, nós precisamos olhar para a frente. Porque o inimigo quer nos levar para trás. A Bíblia nos manda olhar para cima. O inimigo quer que a gente olhe para baixo. Então, a nossa luta nessa guerra espiritual já é muito grande. E, em contrapartida a isso, vem todas as outras lutas. As lutas com a família, com os amigos, com a igreja. Olha só, preste atenção aqui só para você ver como as coisas não são fáceis. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11. O apóstolo Paulo estava escrevendo. Olha só a declaração de Paulo, em 2 Coríntios 11. A partir do versículo 24, ele diz, recebi dos judeus. Os judeus, era como ele, ele era judeu. Recebi dos judeus. Ele está falando de pessoas, irmãos dele na fé. Irmãos que estavam da mesma nação que ele. Eu estou lendo 2 Coríntios 11, a partir do 24. Recebi dos judeus, 5 quarentenas de açoito menos uma. É porque a lei romana dizia que a pessoa tinha que receber aquela chibatada em praça pública, na frente de todo mundo. Tinha que tirar as roupas, receber nas costas. Aquilo cortava, saía sangue. Eram 40 chibatadas cada vez, menos uma. Ficava 39, que era como se fossem os romanos diziam que por dó do castigado, tirava uma chibatada. Recebi dos judeus, dos judeus, viu? 5 quarentenas, quer dizer, 5 vezes ele recebeu 39 chibatadas em cada vez. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoito menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos dos rios, em perigos dos salteadores, em perigos dos da minha nação. O próprio povo perto dele queria matar ele. Em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo dentre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Ele está dizendo, muitas vezes passei fome porque estava fazendo jejum, mas outras vezes passei fome porque não tinha o que comer mesmo. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo estava dizendo, das lutas que o crente enfrenta. Meu Deus do céu! Como é que a gente vai conseguir passar por tudo isso? Negando a nós mesmos, não nos considerando merecedores de absolutamente nada, entendendo que se Jesus Cristo passou pelo que Ele passou, que direito temos nós de não querer passar. Sofremos muito com relação ao comportamento de outras pessoas, ao comportamento do mundo que não aceita a sua fé, das perseguições. O cristianismo é a religião mais perseguida da terra, porque é a religião que ama, é a religião que não enfrenta as pessoas com armas na mão. Você vê tanta gente falando dos crentes, dos pastores, dos padres, das pessoas que são religiosas, por quê? Porque eles sabem que a gente não faz mal a ninguém. A gente perdoa e ora. Jesus disse, se bater de um lado do rosto, oferece a outra face. Agora vê se eles falam mal dos muçulmanos. Um tempo desse, um jornal na França, vocês se lembram disso? O jornal na França fez uma charge. Uma charge é um desenhozinho de Maomé. Os muçulmanos invadiram o jornal, mataram não sei quantas pessoas lá. Ninguém no mundo tem coragem de falar deles. Por quê? Porque eles são violentos. O que dizem aqui no Brasil, de nós cristãos, se fosse com os muçulmanos, meu Deus do céu, mas nós somos perdão. Nós somos amor. Deus nos instruiu a amar, a perdoar. Por isso que a palavra diz que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus. Em quem eu confio? Confio em Deus. Confio na misericórdia dEle. Entendeu? Então eu não tenho porquê querer que uma pessoa ou outra faça exatamente aquilo que eu quero que seja feito. Eu preciso dizer que... Eu preciso dizer que... Eu preciso dizer que... Eu não tenho outra coisa... Glória a Deus! Eu não tenho outra coisa a fazer... A não ser perdoar. Porque o perdão me liberta. O perdão te liberta. O perdão nos liberta dessa angústia de odiar e viver com ódio dentro de nós. Lembre-se que Deus nos criou para o paraíso e não para este mundo louco que nós vivemos. Deus nos criou para amar e não para odiar. Deus nos criou para fazer o bem e não o mal. Então quando nós fazemos o mal, quando nós odiamos, nós sofremos. Sofremos às vezes mais de quem? Do que aquela pessoa que recebeu de nós uma palavra mal colocada, uma atitude mal feita, nós precisamos viver para Deus e com Deus para termos paz no coração. A mensagem de hoje é para você pegar todos os seus problemas, todas as suas dificuldades e colocar na presença de Deus. Naquela época que Paulo andava pregando, o apóstolo Paulo, nada parava Paulo. Paulo passou por tudo isso aí que eu li, açoites, foi apedrejado pelos irmãos da fé e ele não desistiu. Ele continuou fazendo o bem, pregando a palavra, salvando almas e buscando pessoas para conviver ao lado de Jesus Cristo. Mas que homem tremendo esse homem? Não, não era o homem que era tremendo. É o Deus que vivia nele que é tremendo demais. É o Deus que vive em mim, que vive em você, é o mesmo Deus de Paulo. Se você tiver a opção de fazer o bem ou o mal, faça o bem. Se tiver a opção de odiar, guardar rancor ou dar o perdão, dê o perdão. Porque você vai estar fazendo aquilo que Deus manda. Não diga, nunca não vou fazer isso, porque fulano merece. Não, se teu inimigo tiver sede dele de beber, se tiver fome dele de comer, é o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos ter, acima de tudo, a aparência de Cristo. Olha que coisa linda aqui. Preste atenção. Que coisa abençoada de Deus. Ah, meu Deus. Às vezes é tão difícil, Deus, você amar a quem não te ama. Mas Deus manda. Ele diz assim, olha. 1 Coríntios 13 Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. Quer dizer, fazia barulho, mas não tinha vida. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e nem suspeita mal, não foga com a injustiça, mas foga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele nunca falha. profecias serão aniquiladas e havendo línguas cessarão, havendo ciência irá desaparecer, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas agora que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por um espelho enigma, mas então, veremos face a face, está falando do nosso encontro com Jesus Cristo, veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, está dizendo, agora conheço Jesus só em parte, mas depois de estar com ele, vou conhecer como ele me conhece. Aí o versículo 13 diz, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, o maior deles é o amor. Eita Deus, o maior deles é o amor. Então se Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, eu vou me refugiar nele quando meu coração se encher de ódio? Eu vou buscar em Deus para tirar do meu coração aquilo que não agrada a ele? O Senhor precisa fazer uma grande obra no coração de cada um de nós, porque mesmo que nós tenhamos essa maravilha, essa vontade de estar com Deus, sempre vai existir aquele velho homem querendo saltar de dentro de nós, querendo responder por nós, querendo falar por nós, mas Deus está dizendo assim, deixa trabalhar em você, me deixa trabalhar em você, porque eu sei, eu sei o que você precisa para ter a minha presença. E o Espírito de Deus nos revela tudo. Descanse em Deus, eu sei que eu estou falando para pessoas que estão tristes, abatidas, decepcionadas com muitas coisas, talvez você tenha chegado aqui hoje nessa mensagem com o coração dolorido, é possível, eu acredito que tenha pessoas que passaram a noite inteira acordados, preocupados com palavras que ouviram, com coisas que falaram a seu respeito, a Deus são tantas coisas. Mas Deus está dizendo, viu, Lucinha Maria, Lucinha Maria, Deus está dizendo, descansa em Deus. Lucinha Maria, eu quero deixar para você o Salmo 37, versículos 4 e 5 para todos que estão aqui. Essa palavra poderosa diz, deleita-te no Senhor. Está dizendo, sinta prazer em estar com Deus e Ele realizará todos os desejos do teu coração. Entrega ao Senhor os teus caminhos, confia nele e Ele tudo fará. recebe a sua palavra do teu coração. Virgínia Estuquema, beijo no seu coração, padeirinha de Jesus. Somente descansando em Deus, meu Deus, quantas vezes, meu Deus, que eu não perdi o sono, você também, quantas vezes a angústia bateu dentro de mim e chegava a doer o coração. a gente pensava até que estava sofrendo um infarto. Também era angústia. É assim ou não é? Mas Deus estava dizendo, descansa, filho. Como um pai carinhoso, Ele nos pega assim, diz, descansa. Descanse, porque eu estou aqui. Descanse nos meus braços. Jogue sobre mim toda a sua ansiedade e descanse. É. É para você descansar. E o Espírito Santo nos revela tudo. Teu Espírito me revela quem Tu és. 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 Tu és santo maravilhoso Filho de Deus Digno Deus fiel Deus fiel Tu és santo maravilhoso Filho de Deus Digno Deus fiel Deus fiel bem-aventurado bem-aventurado O Filho do Deus vivo E Jesus respondendo disse Que bem-aventurado és Simão Porque não se revelou a carne nem o sangue Mas meu Pai que está nos céus É pelo Espírito de Deus É pelo Espírito Santo que nos é revelado Que Jesus é o Cristo E hoje Ele quer revelar ao teu coração a verdade Diga comigo, Jesus, tu és o Cristo Tu és santo, tu és santo Maravilhoso, Filho de Deus Diga e não Deus fiel, Deus fiel Tu és santo Maravilhoso, Filho de Deus Diga e não Deus fiel Deus fiel Deus fiel Bem-aventurado sou Porque o teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou Porque o teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou Porque o teu Espírito me revelou Teu Espírito me revela quem Tu és 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 Tu és Santo, maravilhoso Filho de Deus Digno, Deus fiel, Deus fiel Tu és Santo, maravilhoso Filho de Deus Digno, Deus fiel, Deus fiel Bem-aventurado sou porque o Teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou porque o Teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou porque o Teu Espírito me revelou Teu Espírito me revela quem Tu és Teu Espírito me revela quem Tu és Deu Espírito me revela quem Tu és Teu Espírito me revela quem Tu és Seu Espírito me revela quem Tu és Ah, sou dependente de ti 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 Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, Pai Abaço dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo Abaço dependente de ti Abaço dependente de ti Abaço dependente de ti Abaço dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Meu pensar e meu agir Meu pensar e meu agir Meu deitar, meu levantar Meu caminhar Eu sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo 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 Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Será muito bem-vinda Glória a Deus Vamos lá, pedido de conselho Boa noite Pai do Senhor Eu me chamo O meu pedido de conselho É que há três anos atrás Aconteceu algo comigo Que isso vem me causando Muito sofrimento já há três anos Eu fui para o Ceará Eu morava aqui no Rio Aí fui embora para o Ceará Chegando lá eu fiquei Me envolvi com o meu primo Ele tinha separado da mulher Aí estava morando com outra Há pouco tempo Aí ele ficou falando que não tinha nada sério com ela Que poderia resolver a vida dele a qualquer momento E tal Aí acabou que eu fiquei Nessa que eu fiquei Ele ficou enrolando Enrolando Aí eu mesmo não aguentei Contei tudo para ela Nisso que eu contei isso tudo para ela Ele ficou com raiva Porque ele falou que eu não esperei ele resolver Aí tudo bem Ele me bloqueou E a gente ficou sem se falar Aí depois ela se separou dele e tal Só que depois ele veio atrás de mim de novo Falando que gostava de mim E que não me queria como prima Queria eu como mulher e tal Aí acabou que eu voltei Sendo que nessa que eu voltei Eu fiquei sabendo Que ela ficava indo Dormir com ele Aí eu sei que foi muita confusão E nisso eu comecei a ficar perturbada Não queria mais ficar dentro de casa Não ligava mais para nada Sabe? Perturbada Perturbada mesmo Queria sumir aquela angústia Chorando direto Sofrendo Acabou que eu vim embora Larguei tudo para lá E vim embora para cá Para o Rio de Janeiro Aí eu fui para a igreja O pastor revelou Passou uma revelação Que eu estava sofrendo Com obra de bruxaria Que a pessoa queria acabar Com a minha vida Aí eu fiquei meio assim Sem acreditar E as coisas de Deus Não deixam a gente confuso Foi Ele falou Eu sonhei com ela E voltei para a igreja Outra vez Ele falou que Para eu não ter dúvida Que Deus estava mostrando A pessoa em sonho Que estava fazendo isso Comigo De lá para cá Pastor Eu fiquei aqui no Rio Eu não gosto aqui do Rio Eu tenho vontade De ir para lá Passei um tempão Sem ir para lá Quando foi agora Em janeiro Eu fui Acabou Que ele Veio atrás de mim De novo Acabou que eu fiquei Com ele de novo Voltei muito mal Muito mal Mal por eu ter ficado Mal por eu ter pecado Porque né Eu sou da igreja E isso me traz Tanto sofrimento Sofrimento E eu gosto dele E eu sinto Que ele Sente algo Por mim Só que ele Não se decide Ele fala Que não é feliz Nesse meio Tem muita obra do mal Quando eu vou para o Ceará Eu não tenho prazer De ficar na minha casa É aquela angústia Eu passei um mês de férias Lá chorando direto E eu falei Senhor Eu quero morar no meu lugar Mas eu quero ter paz Eu quero viver Pastor Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu achava Por eu já estar Três anos longe dele Que eu tinha esquecido E eu não esqueci Entendeu E a minha tia Que é a mãe dele Eu amo ela Amo ela de verdade Assim como se ela fosse Minha mãe E aí eu fico Meio apreensiva De ir lá Eu não tenho prazer Quando eu estou no Ceará Meu destino é de sumir de lá E eu quero voltar A morar lá Mas eu quero ter paz E eu não sei O que que eu faço Com este sentimento Porque se eu voltar Pro Ceará Com este sentimento Eu não sei o que fazer Porque ele não me deixa Em paz Ele fala que eu gosto De mim e tal Mas não se decide Mas eu sei Que no fundo No fundo Tem muita obra do mal Pastor O que que eu faço Em relação a isso Eu espero O tempo de Deus De eu voltar Ou Porque sei Que se eu voltar Agora Pelo sentimento Que eu tenho Por ele Eu vou acabar Caindo de novo Igual eu caí Eu passei 3 anos Sem ver ele Quando eu vi Aconteceu O que eu não queria Que acontecesse Mas infelizmente Aconteceu E eu não sei O que que eu faço Eu não sei E eu sinto Eu sinto Que ele sente Também por mim Mas não Se resolve E eu não posso Viver nessa Eu quero crescer Espiritualmente Eu quero viver Viver pra Deus Sabe Eu tenho muito desejo Em crescer E isso tá me atrapalhando Muito na minha caminhada Com o Senhor Entendeu Eu não sei Pastor Eu queria muito Que o Senhor Me desse um conselho Mesmo assim Porque eu vejo Muito seus conselhos É muito sábio Por favor Eu só não quero Que o Senhor Fale o meu nome Mas eu gostaria Muito de ouvir Um conselho Da parte do Senhor Da sua boca Fica na parte do Senhor E eu nunca fui feliz Na minha vida sentimental Nunca, nunca, nunca Meu primeiro namorado Eu gostei dele A vida toda A vida toda Ele veio pra Capurri Arrumou outra pessoa Eu morei oito anos Com o pai da minha filha Que eu tenho uma filha Mas nunca consegui gostar Do pai da minha filha Eu gostava desse rapaz Que morreu, né Aí agora, pastor Minha vida toda Eu vou ficar gostando De uma pessoa Com outra pessoa Isso é uma maldição Tá repreendido Não aceito isso Na minha vida Eu quero ser feliz Eu quero ter uma pessoa Pra mim E assim Eu queria muito Que fosse ele Mas infelizmente Ele não se decide E eu não sei O que fazer Nessa questão Amém, minha amada Assim como você já disse Que nunca foi feliz Né Em um relacionamento seu Isso não deixa De causar Temor Em amar Olha como você disse Assim Eu tenho medo De voltar lá E cair com ele De novo Né Nós quando Amamos E somos decepcionados A gente Geralmente Se tranca Isso é Isso é uma coisa Automática Sem querer A gente se fecha A gente se tranca O que existe De pessoas Com o coração Fechado Trancado Com o coração Completamente Fechado Sem querer Nada Sabe Eu não quero mais nada Pessoas que passaram Da solidão Para a solitude Ainda ontem A gente foi pra igreja Falando sobre isso Pessoas que passaram A amar A solitude O que é que é isso Eu amo estar só Por que não Porque já fui traído Demais Porque Já me decepcionaram Demais Eu não quero mais Passar por isso Então eu prefiro Ficar só Especialmente Mulheres Acontece Com os homens Também Mas numa escala Muito maior Com as mulheres Por que? Porque o sofrimento Foi grande O amor Decepcionou Muitas vezes Muita tristeza Muita dor Muito sofrimento Né E o conselho Que eu vou dar a você É que entregue Essa direção Da sua vida Nas mãos de Deus Porque as vezes Nós somos Apressados Em querer Que as coisas Se resolvam E são coisas Que a gente Quer que seja Para a vida toda Como casamento Por exemplo Né A gente fica As vezes querendo Você sabe qual é A sensação Que a pessoa tem Quando perde Um amor É uma sensação De perda Terrível Eu digo Que eu já passei por isso Eu sei o que é isso E quando é Aquela paixão Avassaladora Quando é Aquela mulher Ou aquele homem Que já se decepcionou Com amor E agora Encontrou alguém Se relacionou Gostou Né Se realizou E agora Eu quero ficar perto E muitas vezes Tem as pessoas Que fazem parte Que fazem parte Que fazem parte da nossa vida Lá na casa Delas Nossos irmãos Nossos parentes Nossos pais Nossos avós Os irmãos em Cristo Mas tem aquelas Que fazem parte da nossa vida Dentro da nossa vida Dentro da nossa casa Com toda intimidade Com toda intimidade E isso é normal Esse medo Que você tem É normal Mas A palavra de Deus Diz que deposite Sobre ele Toda a sua ansiedade Olha aí André Soares Botou Hoje é melhor Estar só Do que mal acompanhada Tem muita gente Dizendo isso Eu já vi Muitas mulheres Dizer Eu não quero mais homem Não quero mais Hoje teve um Que falou aqui Teve quatro casamentos Já Quatro Imagine a pessoa Passar por quatro casamentos E em nenhum Desses casamentos Ser feliz Olha aí O Paulo Almeida Está dizendo Eu sou feliz Sozinho Na presença de Jesus Então as decepções Elas são fortes E elas destroem E o medo De se decepcionar De novo E a mulher Que é muito A mulher que é muito pior Por quê? Porque a mulher Vai expor seu corpo Vai deixar Que um homem Que ela acabou De conhecer De repente Conheça seu corpo Conheça Na sua intimidade Daqui a pouco Essa criatura Vai embora Vem outro Vem outro Vem outro Vem outro Isso vai causando Uma rejeição Tão grande Dentro do coração dela Por não acreditar Nas pessoas Eu vou falar Uma coisa Para vocês Às vezes Eu tenho Muita dó Das mulheres E isso aqui Que eu estou Dizendo a vocês É uma coisa Que eu sinto Porque eu sou filho A minha mãe Era uma mulher Abençoada Maravilhosa Mas eu sou pai Pai de mulheres Eu tenho uma esposa Que é mulher E eu sei Com a minha idade Com a experiência De vida Que eu tenho Eu sei Que a sensibilidade Da mulher É muito maior Do que a do homem Uma mulher Uma mulher Ela se fere Com uma palavra E às vezes Guarda isso Para o resto Da vida O homem Se fere também Mas não é tanto Mas a mulher Se fere Uma palavra Um olhar A mulher se fere Às vezes A gente vai dar a mão Para uma pessoa A pessoa não pega A gente já fica Amagoado Rapaz Eu dei a mão Para fulano Rapaz Eu passei Para fulano Falei com ele Ele nem me respondeu O que está acontecendo? Tem gente Que fica encucado Com isso Hoje eu não fico mais não Mas antigamente Eu ficava Falei com o irmão Fulano Irmão Fulano Nem olhou para mim Fez de conta Que eu nem existia E tudo isso Vai nos magoando Vai criando Dentro de nós Rejeições Agora você imagine A rejeição De quem dormiu Com você De quem teve Relações com você De quem Amanheceu o dia Almoçou Jantou A pessoa Que fez parte Da sua vida Em todos os momentos Que foi com você Em cinema Sorveteria Pizzaria Mil e um Alegria De repente Acabou tudo E nós estamos Hoje com relacionamentos Muitos relacionamentos São temporais É só por um tempo A pessoa Qualquer coisa Separação Qualquer coisa Já vai Olha aí Tem uma irmã falando Eu sou viúva Tem muitos casos Tem muitos casos As irmãs falando Sobre isso Então o conselho Que eu dou a você É que você se refugie Em Deus Para tomar Essa decisão Para que Deus Lhe mostre Senhor Fala comigo Senhor 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 Usa Teus profetas Usa Tua palavra Usa Todos os Métodos E meios Que o senhor Tem para Falar comigo Para o senhor Falar comigo O que é que eu Devo fazer Pai Qual deve ser A minha atitude Como é que eu Vou resolver Isso Tem vários comentários Aqui Da Fernanda Costa Ela colocou Eu fui deixada No altar Sete anos juntos Namorando E hoje Com 42 anos Não realizei O sonho de ser mãe Fui enganada Olha aí Deixa eu ver aqui Tá vendo aí Eu sou viúva De marido vivo Mas não quero mais Saber de homem nenhum Fui traída Humilhada Enganada Trocada Tá aí Tem uma coisa Que eu me revolto Se eu me revolto Que sou homem Imagina as mulheres Sinceramente Eu fico Quando eu vejo Que os homens Usam A mulher Como um objeto De prazer Imagina uma mulher Vendo outra Ser usada Ela se magoa Ela se magoa E o que acontece É que da mesma maneira Tem muitas aqui Que estão dizendo Eu não quero mais Eu estou bem sozinha Até uma maria colocou Não quero mais homem Sou viúva Sete anos Vivi Vinte e seis anos Com o meu falecido marido Fui muito humilhada E Até meu filho Ele disse Muito humilhada E até meu filho Diz que era meu homem Até o filho Mamãe eu sou seu marido Aqui pra frente Ele está dizendo assim Eu vou repor Pelo menos não na cama Mas fora da cama Eu vou ser seu marido Eu vou lhe ajudar Vou lhe ver Tem isso também Não é verdade? Porque nós temos hoje Uma grande quantidade De pessoas decepcionadas Tanto homem como mulher Mas mais mulheres Isso é triste irmãos Porque A Leninda Carvalho colocou Eu fiquei viúva Tem dois anos Estou na solidão Mas se Jesus Me der um homem De Deus Eu quero ser feliz Tem uma prima Da pastora Jossa Neto Que eu até já falei aqui Eu fui na casa dela Ela foi casada Com um homem Muito mais velho Do que ela Não sei quantos anos Mas muito mais velho Do que ela E ela disse assim Quando eu cheguei lá Não vou dizer o nome dela Falei assim Fulana Você é uma mulher jovem ainda Vai casar de novo? Ela fez uma carinha assim Que ela é uma mulher inteligente Uma mulher que é empresária O homem deixou ela Numa situação privilegiada Ela disse Não Não vai não? Não Por quê? Ela disse Porque eu sei Que não encontrarei Ninguém tão bom quanto ele Olha que coisa linda Ele foi meu pai Meu amor Foi tudo Então eu sei Que não vou encontrar Homem nenhum Que substitua ele Então eu prefiro ficar só Ela tem os filhos Tudo formado Eu estou aqui sozinha Morando com a minha mãe Cuidando da minha mãe Então para mim está bom O tempo Os anos que Deus me deu Ao lado do meu marido Com a vida tão feliz Está bom demais Olha a cabeça dela Ou seja Eu não comecei bem Deus me deu um homem Que me fez feliz Muito feliz E agora eu vou botar outro No lugar dele Para quê? Para mim me decepcionar Para mim sofrer Para mim ser enganada Não, não quero Foi o que ela disse Eu não vou botar outro Eu não vou botar outro